Nós temos cara de itália, mas de itália que elas gostam Nós anda sempre brecado, do jeito que é защith agora E perfume, cheirosinho, Userida no pescoço Vaceado na orelha e uma latina no pulso Se você não entendeu, hoje eu falo pra vocês Esse é o DJ19, o famoso BR3 Aqui no DL, os caras são cachorro Safado pra caralho, tá comendo um burro todo Aqui no DL, os caras são cachorro Safado pra caralho, tá comendo um burro todo Nós temos cara de Itália, mas de Itália que elas gostam Nós andamos sempre brecado do jeito que as vindo agora De perfume, cheirosinho, fiquita no pescoço Baseado na orelha e uma lontina no pulso Se você não entendeu, hoje eu falo pra vocês Esse é o DJ19, o famoso BR3 Aqui no DL, os caras são cachorro Safado pra caralho, tá comendo um burro todo Aqui no DL, os caras são cachorro Safado pra caralho, tá comendo um burro todo No DL, os caras são cachorro No DL Tchau, tchau.